Montassi, qual foi a última vez que você conversou com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, seus irmãos? Foi agora, são quatro horas da tarde, eu falei com eles na hora que umas oito horas da manhã. Como é que eles estavam? Rapaz, meu pai falou, porque eu falo mais com meu pai desse tempo, porque sabe, fala com o mãe e a mãe daquele coração esperado, chorando, com medo, mas o pai mais, não é mais calmo, ele mais segurando, né? É complicado, filho, foi uma noite muito pesada, não sabemos que vamos sobreviver, mas graças a Deus sobrevivemos. O meu pai naquela hora falou, filho, já estou preparando para sair para trazer um pão para casa, então vou correr atrás. Mais tarde, para não dar justiça. Até agora, aí vamos esperar, se vamos dar justiça, se não. Então, estava com o velho de urnão, foi atacado no mercado hoje, o pessoal estava na fila, comprando comida, foi atacado no mercado, então é tudo alvo na faixa de Gaza, pode ser o que ser, todo alvo na faixa de Gaza. Essa é a minha preocupação, é receber aquela notícia ruim. Então vamos, quem poderia ajudar, nos autoridades, vamos, ajuda, porque eu preciso disso. Esse aqui, a minha fé pela autoridade brasileira, no dia que eu vim aqui, foi recolhido bem, paraçado, de tudo que eu precisava, foi conseguindo, né? Eu queria fazer isso por mim, se eu faço por mim, faço por minha filha brasileira, ou pela minha esposa brasileira, né? Esse aí, que eu preciso, um favorzinho pequeno, é o quatro pessoa. Pai, mãe, a cunhada e filho pequeno. Só, resgatar na faixa de Gaza.